Olá amigo do Ressaca Fórmula 1 seja bem-vindo a mais um vídeo eu sou Matheus Pucci fazendo aqui o vídeo do quali para vocês rapidinho infelizmente eu vou ter que dar uma acelerada Lewis Hamilton fez uma volta sem fio quase meio segundo em Max Verstappen, Walter Bottas fica em terceiro seis décimos atrás do Hamilton mostrando que esse carro do Hamilton realmente tá um foguete essa atualização de motor que ele recebeu provavelmente tá fazendo uma diferença enorme na disputa do título agora e foi o esperado nós já esperávamos uma Mercedes muito mais rápida que a Red Bull vai ter que buscar uma estratégia diferente na corrida para tentar bater a Mercedes mas considerando o traçado a reta etc eu diria que a Mercedes tem uma grande vantagem ainda mais com Pérez que decepcionou demais no quali então eu não espero uma Red Bull brigando pela vitória no Catar mas pelo contrário é uma Mercedes extremamente forte e também diria que já espera um final de campeonato porque não no esquema dos anteriores com uma Mercedes extremamente forte vindo bem mais rápida a Red Bull pode reverter isso? Ok mas é difícil pensar quando nós vemos o ritmo que o Hamilton tem andado enfiando aí quatro décimos realmente a traseira do carro junto com o novo motor tá fazendo uma grande diferença. No restante do grid tivemos algumas surpresas como Gasly, Alonso, Norris, Sainz, Pérez, pessoal ali largando muito bem, Tsunoda também foi bem, já as decepções foram Pérez, Leclerc e Ricardo que ficaram no Q2 e a gente espera uma boa corrida. Como eu disse vou ter que acelerar aqui mas foi uma voltaça do Hamilton vem como favorito para corrida e Max Verstappen vai ter que suar muito porque tá largando no lado sujo e dificilmente vai conseguir alguma coisa além de um P2 e isso se conseguir ficar à frente do Bottas. Qual a sua opinião? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Um grande abraço, valeu e falou!